Em 1839, o arquiteto americano I.T.O. Towne encomendou seu amigo Thomas Cole uma pequena pintura de paisagem com algumas construções clássicas. Em vez disso, Cole pintou uma imensa alegoria da arquitetura intitulada Sonho do Arquiteto. Na tela, representava os principais estilos arquitetônicos do Ocidente, desde o Egito Antigo até a Idade Média, passando pela Antiguidade Clássica. Towne se negou a receber a pintura porque ela não atendia a especificação da encomenda. O mal-entendido dos dois amigos, agora, e as amigos, está na posição entre uma análise crítica da tradição arquitetônica consagrada na pintura do Cole e a expectativa do Towne por uma aplicação integrada dessa tradição. É a mesma posição que existe entre pesquisar a história da arquitetura e fazer arquitetura tradicional. O curso que nós estamos iniciando aqui não é propriamente de história da arquitetura, e sim um curso de arquitetura tradicional. E agora nós vamos ver por que essa distinção precisa ser feita. Para Towne, o cliente, a arquitetura e a pintura são ofícios que atuam no mercado e, na maioria dos casos, trabalham por encomenda. O profissional recebe instruções e executa um serviço especializado, com autonomia para tomar decisões técnicas e estéticas que são da sua alçada. E isso inclui, por exemplo, ser capaz de manejar um repertório de iconografia tradicional. Já Cole, o profissional especializado em questão, de fato detinha a formação intelectual que ele esperava dele. Não tem dúvida de que ele enxergasse o estudo da história como um instrumento técnico do seu trabalho. Apesar disso, Cole produziu uma pintura que não simplesmente se serve de elementos históricos, mas uma que diz alguma coisa sobre a história da arquitetura. O sonho do arquiteto de Cole é uma espécie de crítica, ou seja, um produto que consiste em analisar o seu tema. No caso, ele analisa o modo como o arquiteto organiza o repertório da tradição ocidental. Cole certamente tinha motivos para estar orgulhoso da qualidade da pintura que ele produziu. Só que mesmo assim, o cliente também tinha razão em dizer que a pintura não atendia à encomenda. O que o tal esperava receber não era uma análise da diversidade dos estilos históricos, e sim o uso desses estilos numa composição integrada. O pintor alemão Léo von Kländsen, alguns anos mais tarde, ia demonstrar justamente essa integração na sua série de pinturas arqueológicas de Atenas. Nós temos aqui um conflito entre dois valores intrínsecos à definição moderna de profissões como arte e arquitetura. Por um lado, o papel da crítica, que transforma constantemente o campo profissional, e por outro lado, a natureza do trabalho técnico nesse mesmo campo, que é a de ser operativa, ou seja, de produzir um objeto, um resultado ou um serviço. A crítica e a produção são ambas tarefas válidas e necessárias na disciplina da arquitetura, só que elas são tarefas diferentes entre si. Só a história da arquitetura tem os instrumentos para fazer a crítica, e só o ofício da arquitetura tem os instrumentos para ser operativa. Apesar disso, claro que é tentador misturar as duas coisas. Uma grande parte da bibliografia produzida no século XX, supostamente de livros de história da arquitetura, na verdade, eram de fato argumentos teóricos sobre o ofício da arquitetura, usando a história como pretexto. O uso de argumentos teóricos para servir aos propósitos da arquitetura tem um pressuposto implícito, a de que a arquitetura é o que os arquitetos fazem. E esse pressuposto vem de longe. O arquiteto romano Vitruvio, por volta do ano 30 a 15 de Cristo, escreveu o mais antigo tratado completo sobre a disciplina da arquitetura. Para ele, a arquitetura era um campo do conhecimento definido pela formação e atuação do arquiteto. Essa formação foi um dos primeiros assuntos nos quais ele tocou logo no começo do primeiro capítulo do primeiro livro. A história, por Vitruvio, faz parte de um rol bem amplo de conhecimentos que o arquiteto profissional tem que dominar. Segundo Vitruvio, a ciência do arquiteto é ornada de muitas disciplinas e de vários saberes. E assim, parece que aquele que pretende ser arquiteto deve se exercitar na prática e na teoria. E deverá ser versado em literatura, perito no desenho gráfico, erudito em geometria, deverá conhecer muitas narrativas de fatos históricos, ouvir diligentemente os filósofos, saber de música, não ser ignorante de medicina, conhecer a jurisprudência, ter conhecimento de astronomia e das orientações da abóbada celeste. A descrição do Vitruvio já massageou o ego de muitas gerações de arquitetos. Ela mostra um profissional culto, o que nós chamaríamos hoje de humanista, um membro da elite cultural da sociedade e talvez próximo do poder político, como o próprio Vitruvio desejava ser. Essa imagem foi bem capturada na cena do gravurista francês Sebastien Leclerc, na cena imaginária, e mostra o Vitruvio apresentando um projeto para o imperador Augusto. Esse argumento é imensamente influente na teoria da arquitetura até hoje, passando pelos tratadistas do Renascimento e pela famosa carta do arquiteto modernista brasileiro, Vila Nova Artigas. Arquitetura, atribuição do arquiteto. Mais ainda, ele casa bem com as pretensões humanistas do ensino de arquitetura dentro das universidades, que é um modelo dominante nas Américas desde a metade do século XX. Se nós olhamos por esse lado, a história da arquitetura passa a ser a crônica daquilo que os arquitetos fizeram ao longo dos séculos. Ou seja, um elenco de obras eruditas e, em geral, monumentais. Na pintura do Simon Vouet, um artista francês do século XVII, os arquitetos do mausoléu de Alicarnasso, na Grécia Antiga, aparecem como os profissionais que concebem no desenho. Eles estão diretamente associados ao poder político, representado pela rainha, e bem distantes da construção propriamente dita, que só aparece no fundo da imagem. Acontece que os arquitetos que Vouet mostrou eram anacrônicos. Eles não correspondiam à realidade do ofício na Antiguidade. Uma realidade que, claro, Vouet, na época dele, não tinha como conhecer. Só que essas personagens pareciam mais os arquitetos que eram burocratas, oficiais da corte francesa, no século XVII. Esse, sim, um modelo que era familiar para Vouet. A historiadora da arquitetura italiana, Manfredo Tafuri, mostrou que esse anacronismo não acontece por acaso, mas que ele aparece toda vez que alguém tenta misturar a crítica histórica com a produção de uma teoria da arquitetura. O Tafuri escreveu que isso acaba não sendo nem história e nem arquitetura. Não é história porque está a reboque de projetos de legitimação profissional do arquiteto contemporâneo, e, portanto, não tem autonomia crítica. E não é arquitetura porque faz um recorte reducionista da disciplina, e não dá o suporte adequado, seja para a teoria, seja para a prática. O sonho do arquiteto do couro nos trouxe um conflito entre história e arquitetura e o Tafuri nos deu o caminho para resolver. Qual é o lugar da história na arquitetura? E, em particular, para que serve o estudo da história da arquitetura numa universidade que forma profissionais de arquitetura? A única resposta possível para essa última pergunta é o estudo da história da arquitetura serve para fazer história da arquitetura. História é crítica e a sua autonomia intelectual, que é necessária para fazer uma análise crítica, se perde, assim que a história precisa se dobrar a alguma exigência prática do ofício. Por exemplo, a famosa pesquisa de repertório, toda a teoria de ensino de projeto prática, não é uma pesquisa histórica, por mais que ela estude obras do passado. A pesquisa de repertório é um estudo de obras de arquitetura com um propósito operativo. Mas isso quer dizer que fazer pesquisa de repertório é ruim, é errado? Não, claro que não. Isso quer dizer que estudar a história da arquitetura é uma coisa e estudar a arquitetura usando modelos históricos, tradicionais ou modernos, é outra coisa. Só que cada curso de história da arquitetura nas universidades precisa assumir se quer fazer uma coisa ou outra. Em faculdades grandes, que formam muitos futuros pesquisadores, é comum os cursos de história da arquitetura serem explicitamente críticos. Já em faculdades menores, que formam sobretudo projetistas, existe uma tendência em tratar implicitamente os cursos históricos como uma espécie de base de cultura geral ou, pior ainda, uma base de repertório a ser usado em projeto. Mas é nessa base de cultura geral que mora um último perigo. O professor da FAOFRJ, Gustavo Rocha Peixoto, defende que os cursos de cultura geral seguirem pelo que ele chama de ensino meta-histórico. Resumindo e, provavelmente, mutilando terrivelmente a tese do professor, e, por sinal, o pedido da palestra dele está no link, Rocha Peixoto defende um ensino de história que desenvolva, ao mesmo tempo, o espírito da crítica em história e a imaginação produtiva da arquitetura. Na prática, esse ensino, quando ele é bem conduzido, alterna entre a crítica e a formação de um repertório criativo. Só que, na pior das hipóteses, ele poderia formar um repertório para uso do projeto sem critérios claros e, portanto, contraproducente, sem alcançar, tampouco, nenhuma reflexão crítica. Um exemplo disso é o esforço do premeditado que o teórico Colin Rowe fez para argumentar que a arquitetura modernista do Le Corpusier, na década de 1920, se baseava no classicismo do Palávio, no século XVI. O resultado é um exercício gráfico curioso, interessante até, mas sem nenhuma prova de que o paralelo fosse intencional ou mesmo relevante ou ainda verdadeiro. Esse perigo é especialmente grande quando se trata de estudar arquitetura tradicional. Nós já vamos definir o que é isso. Todo arquiteto contemporâneo tem um desejo irresistível de levar os modelos tradicionais pelo caminho da abstração. E essa abstração leva a interpretações arbitrárias, a projeção de uma ideologia decidida a priori sobre o objeto. Novamente, isso não é nem crítica histórica do objeto e nem um estudo criterioso do modelo tradicional. Esse curso, portanto, é um estudo operativo da arquitetura tradicional. Seu objetivo é recompor os processos de produção do ambiente construído anteriores à Revolução Industrial. Essa recomposição é um esforço de responsabilidade social e ambiental que envolve profissionais e comunidades por todo o mundo e que vem crescendo desde a segunda metade do século XX, como nesse projeto urbanístico e arquitetônico do famoso arquiteto egípcio Hassan Fatih na década de 50. Esse curso se divide em duas partes. A primeira parte é composta por três módulos teóricos que introduzem os três grandes princípios da arquitetura tradicional. A construção, a espacialidade e a plástica. A segunda parte é composta por quatro módulos que desenvolvem os quatro principais problemas tangíveis da prática. Os elementos da arquitetura, a composição com espaços, a tipologia de edilícia e a urbanização.